Pobrecita veinara Pobrecita veinara Aragona veinara Aragona veinara Pobrecita veinara Outras crianças vêm fazer comida aqui Levem Arrancar comida Comer o que comandinho Pekanoli 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 Pobrecita veinara 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 Viznera, que bonita Viznera Eu quero essa Viznera, me encantou essa Viznera So pop, parece soundbial Mira, eu quero que tu sepas que Ya todos te temos discernido Ya todos sabemos como tu eres Por que me importa, te estamos dando corre Que fluya, porque por la bajada Tu estás bien bonita y todo So pop, parece soundbial Por esta Viznera, por esta Viznera So pop, parece soundbial Para esta Viznera Te canale, te canale, te canale Qué cu habe, que cu habe, que cu habe Co habe, que cu habe Non rispetta, non rispetta, non rispetta Non rispetta, non rispetta Não rispetta, non rispetta So pop, parece soundbial Kekuuli, Kekuuli, Kekuuli... Lan ra e a Riu nunca e as vibras nunca e as Tu sabes como qué digo, em Manoamá e África Uma coisa de essas que quase nunca se vê African Dross e seu servidor de Kavlix Uma vinhada, muito ritmo, mami Muita remera, por lei Na, 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 na Na, 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 na Viznara, que bonita Viznara Eu quero essa viznara Me encanta essa viznara Não, não